Se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria E a nossa paz fica Oh brisa fica Pois talvez Quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira ficar Queira ficar Queira ficar E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada E a madrugada acalentaria E a nossa paz E a nossa paz Fica Fica Oh brisa fica Pois talvez Pois talvez O inesperado O inesperado faça uma surpresa E traga E traga Escuta Escuta E junto a mim Queira Queira ficar E aí E aí E aí